No domingo 28 se cumpre 51 anos da revolta de Stonewall, quando as pessoas LGBT disseram basta e se enfrentaram com a polícia neoyorquina, marcando assim um hito fundamental para o movimento de liberação sexual. De Stonewall para 2020, muita coisa se passou. 70 países ainda nos tratam como doentes ou criminosos. Enquanto, em vários outros países, a repressão sexual passou da marginalização para uma enorme mercantilização sem precedentes. Nisso, o Pink Money buscou cooptar e domesticar as nossas identidades e sexualidades. Hundertas de milhares de pessoas levam as ruas durante esta pandemia para demandar um fim de violência polícia racista e justiça para George Floyd. Adicionalmente, esses protestantes declararam inambiguamente que as vidas trans 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 matter. Em um mundo marcado por a crise sanitária da Covid-19 e a crise econômica, os governos utilizam a pandemia para atacar a classe trabalhadora e os sectores oprimidos. Aqui em Peru, eles tentaram regular as ruas por gênero, uma medida que atacou brutalmente as pessoas trans e expôs novamente o papel das forças repressivas e o Estado capitalista. No Brasil de Bolsonaro racista e LGBTfóbico, tudo ainda é pior. Negam a existência da pandemia como negam a existência de nossa pressão. Nos querem mortas, porém não nos vitimizamos. Em Argentina, o deputado Nicolás del Caño, do PT, em frente à esquerda, apresentou o projeto por o grupo laboral trans. Mas seguimos lutando por a igualdade da vida. Para isso, temos que enfrentar situações precárias de trabalho, desemprego e falta de vivência, e toda a violência LGBTfóbica. E não confiar nas empresas, a polícia e o neoliberalismo progressista que fazem demagogia com nossas vidas. Em França, nós temos conhecido uma guerra de dois meses contra a reforma das retratas, onde o governo e o padrão decidiram instrumentalizar a homofobia para cair a guerra. Os partidos reformistas buscam uma saída da crise dentro do capitalismo, e muitas vezes usam nosso orgulho para domesticar nosso movimento. Enquanto, mantem este modelo de explotação e imprensão, incluindo o pagamento de milhares de milhões aos empresários internacionales, como faz Alberto Fernandes na Argentina com a deuda e a FMI. O deutsche imperialismo de Merkel não coloca uma força progressiva para os LGBTIs. Nós sabemos que ele é responsável pelo contrário do que a brutalismo e a pressão do próprio país e na sua própria terra e na toda a vida. É preciso lutar junto com os trabalhadores contra nossos inimigos comunes, as patronais, a polícia e o governo. Por isso, seguimos lutando por a separação da Igreja e do Estado. Nós pensamos que nossa parte é de lutar com os grávistas que se batem contra as ataques do governo e, hoje, de lutar com os que se levam contra o racismo do Estado e as violências policiais. Por a centralização do sistema de saúde em um único sistema 100% estatal, controlado pelos trabalhadores, que nos garante retrovirais, inhibidores, hormônios e todas as necessidades das LGBTs. A edição sexual na escola e o direito a legais, segura e custodial abertura para as trans pessoas que se levam contra as trans. A divisão da jornada de trabalho para que trabalhem mais pessoas e menos horas, para que as pessoas trans possam sair da prostituição obrigada e possamos mais tempo e autonomia em nossas vidas. A violência e a feminicídios trans. Pensar na liberação sexual sem pensar na luta de classes, a aleja da maioria, trabalhista e precária. Mas em tempos de crise do neoliberalismo, está claro que não pode dar-se uma liberação sexual total da comunidade LGBTTQI e da sociedade dentro dos margens do capitalismo. Temos que abolir a escravidão para abolir a escravidão para abolir a escravidão. Da mesma forma, temos que abolir o capitalismo para abolir a polícia. Como dizem os homossexuais dos revolucionários, não é preciso separar a luta para a liberação sexual da nossa vida cotidiana, para a realização de nossos desejos, da nossa luta anticapitalista, da nossa luta para uma sociedade sem classe, sem maitres nem escravidão. A virtual. Para George Floyd, Breonna Taylor e Tony McDade. O認為 foi uma revolta! Stonewall fue uma revolta! Stonewall foi uma revolta! Stonewall foi uma revolta! Stonewall foi um jumpon! Stonewall foi um Valley Oz news. Stonewall foi uma revolta! Itstamou um desafio! Stonewall foi uma revolta! Obrigado.